Hoje eu pego as minhas placas do Youtube Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão Seja bem vindo a mais um vídeo Galera, estou quase chegando aqui na casa do Wellington E hoje eu vou invadir a casa dele Pra poder pegar as minhas placas do Youtube Ele não está na casa dele Hoje a gente vai sair pra gravar E ele foi na casa da mãe dele almoçar Agora é horário de almoço Ele foi na casa da mãe dele almoçar E o problema galera é que está um tempo de chuva lascado E o que eu vou fazer? Ele falou que eu não ia conseguir entrar na casa dele Porque eu não tinha chave Realmente eu não tenho a chave da casa dele E eu não preciso da chave da casa dele É o seguinte, eu sei como entrar na casa dele Eu já morei nessa casa Então eu sei como eu vou entrar nessa casa Eu já estou preparado Estou aqui na frente da casa dele A moto dele não está lá Ele mora aí galera O Wellington mora aí E eu estou preparado O que eu vou fazer galera? Eu vou colocar a minha GoPro lá na cabeça E vou subir pelo telhado E lá no fundo é aberto Eu vou conseguir entrar lá É alto, vou ter que pular Só que eu vou ter que tomar muito cuidado Pelo seguinte Choveu muito essa noite E o telhado deve estar molhado Então ele não espera Que dessa vez eu vou pegar a minha placa do Youtube E depois que eu pegar as minhas placas do Youtube Ele vai se arrepender muito Por ter feito isso comigo Então já desce o dedo no like Se inscreve no canal se você não for inscrito E ó Deixa nos comentários Nos comentários não Manda lá no meu Instagram Meu Instagram está aparecendo aqui Tiago Furacão Manda no meu Instagram Como que eu vou me vingar dele Uma ideia muito bizarra Para eu me vingar dele Fechou galera? Então bora lá buscar a minha placa do Youtube Bora pegar minhas placas Trancada Mas eu vou Opa Tem uma chave aqui Será que é da vizinha? Não entra Ah merda Você está lascado Aqui é o Tiago Furacão Rapaz Eu pego As minhas placas Do Youtube Ai meu Deus Que medo disso aqui Quebrar Está tudo molhado O problema é para sair né Como que eu vou fazer Para eu me sair dessa casa? Porque subir não vai dar Pular vai Mas subir não vai Mano A anta Do moleque Deixou roupa no varal E choveu Que burro Tem uma escada aqui Mano Será que eu vou conseguir Fazer isso? Tem roupa Cara É Deus Para ter uma escada Aqui em cima Que medo Que medo Será que essa escada Dá certo Aqui? O quarto dele Ele deixou a janela aberta Que vem que molhou tudo Mano Tem uma calcinha Aqui Véi Você acha Tem uma calcinha Aqui Cara Por que Que tem uma calcinha Em cima Do Do telhado Estranho Tá liso Tá liso É É Você se lascou Rapaz Hoje Eu pego As minhas Flacas Seu Zé Ruela Tô dentro Da casa Do Hélito Galera Agora partiu Deixa eu lavar Minha mão Porque tá tudo Olha esse sujeira Cara Do telhado Aquela escada Eu não posso demorar Porque vai que ele vem Pra cá Né cara Que ele foi almoçar Na mãe dele Vai que ele vem Pra cá E agora Onde estão minhas placas Deve estar no quarto Né Minhas placas Filho da Mãe Cadê minha placa? Eu quero minha placa Ô Hélito Nossa senhora Quebrei o bagulho Que merda Cadê minha placa? É É É É É Cadê as minhas placas Fih Cadê As minhas placas Olha o tenizinho Do cara Toma vergonha Rapaz Credo Fidu Roupa suja Ah cara Eu acho que Essas calças aqui É minha Tá roubando Minhas roupas Filha da mãe Você tá roubando Minhas roupas É Olha isso aí galera Não né Cadê a minha placa Filha da mãe Tinha bagunçado Tinha bagunçado também né Tinha bagunçado Né Sua merda Cadê minhas placas Tinha bagunçado também né 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 Que merda. Ué, Lito do céu, eu vou te matar, velho. Cadê minhas placas? Ah, merda. Será que não está aqui, não? Olha aqui, cara. Que merda é essa? Olha isso, velho. Epa, fiz barulho aí, velho. Fiz barulho aí? Ah, ué. Quero nem saber, filho. Quero nem saber. Vou deixar tudo bagunçado. Você bagunçou tudo na minha casa, não foi? É, né? Eu quero minha placa, filho. Filha da mãe, cadê minha placa, velho? Que merda. Que merda. Ele não está aqui, minha placa, cara. Galera, minha placa não está aqui. Deixou uma carteira aqui. Carteira velha. Filha da mãe. Realmente, ele não escondeu minha placa aqui, cara. Que bosta. Ele vai saber que fui, ó. Ô, Hélito. Seu filho é da mãe. Cadê as minhas placas? Se você não entregar minhas placas hoje, vai ser pior pra você. Avisado você foi. Na hora que você subir em casa, você traz as minhas placas. Senão você vai se arrepender. Bom, galera. Eu vou deixar essa zona aqui pra ele aprender o que ele fez na minha casa. Eu ia falar, vou esconder essa escada ali em cima de volta. Pra ele não saber como que eu subi. Mas provavelmente ele vai ver esse vídeo. Então bora ir pra casa. Daqui a pouco, ele vai lá pra casa que a gente vai ser pra gravar. E eu vou dar uma pressão nele que eu quero minhas placas. Cara, dá um medo de cair aqui que vocês não tem noção. Dá um medo lascado. Bora. Tchau.